Oi, pessoal! E aí? Vocês preferem o livro ao filme ou o filme ao livro? Vamos falar um pouquinho sobre adaptação? Eu sou a Denise e este é o Letras na Rede. Quando a gente fala em adaptação, é isso mesmo que vem à cabeça, né? Cinema. Isso não é de graça. Muitos dos grandes sucessos do cinema são adaptações do texto literário para o audiovisual. E falam em grandes sucessos mesmo. Blockbusters de ontem e de hoje, como E o Vento Levou, O Poderoso Chefão, O Senhor dos Anéis, A Saga Harry Potter e por aí vai. Aqui no Brasil, também tivemos sucessos cinematográficos adaptados de obras literárias. Um exemplo disso é o aclamado Cidade de Deus, de 2002, do Fernando Meirelles e da Kátia Lung, baseado no livro do Paulo Lins. Nos anos 1980, a adaptação do romance da Clarice Lispector, A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, também fez muito sucesso. Na TV, a gente teve o super hit lá do início do século, O Alto da Comparecida, do Gheu Arraes, passeado na obra do Ariano Suassuna. É daí que vem o clássico meme, não sei, só sei que foi assim. E tem ainda a minissérie Capitude, 2008, do Luiz Fernando Carvalho, uma das minhas adaptações favoritas dos livros do Machado de Assis. E eu tô pulando muita coisa boa. Macunaíma, Orfeu Negro, O Pagador de Promessas, Morte e Vida Severina, Grande Sertão Veredas, Nossa, não acaba mais. Bom, é que pensar em adaptação, ou tradução intersemiótica, como é menos popularmente chamada, é muito importante hoje em dia, especialmente se levarmos em conta o alcance que as versões audiovisuais possuem. Além disso, há a conhecida discussão sobre a fidelidade. Quantos fóruns de internet ou conversas nas redes sociais isso já não rendeu, né? Puxando a praça aqui, para o nosso mundo literário, há ainda as histórias em quadrinhos, ou graphic novels, uma das formas de adaptação de obras literárias mais comuns que temos por aí. E que são criações que, ao associar texto e imagem, aproximam obras muitas vezes consideradas complexas do leitor ainda iniciante. Há uma imensa quantidade dessas HQs, inclusive no PNLD, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que indica e disponibiliza textos de interesse para a educação básica. Mas não é só isso, né? As graphic novels não devem ser pensadas como uma versão menor da obra original. Existem obras clássicas da nossa literatura, sendo adaptadas para os quadrinhos, com roteiros e desenhos de muita qualidade. A começar pelo nosso autor mais canônico, o Machado de Assis, que teve até o seu romance Helena, por exemplo, adaptado para um mangá. Além de uma infinidade de seus contos e vários dos seus outros romances, é claro. Mas a gente não fica só nisso. O Macunaíma, do Mário de Andrade, recebeu uma versão do Ângelo Abú e do Dan X. O romance Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, teve uma adaptação bem recente do artista Eloar Guazelli, que também fez a versão de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse aqui, ó. Existem selos de grandes editoras voltadas a HQs. Volumes contendo clássicos de Aluísio Azevedo, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Jorge Amado, Milton Ratum e até da historiadora Lília Moritz Schwarz. Infelizmente, como a literatura em geral, este mundo em particular ainda é dominado pelos trabalhos dos homens. Mas o 15, da Raquel de Queiroz, é uma bem-vinda exceção. Se vocês tiverem interesse, as referências das HQs que eu estou falando aqui, vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. O apelo das adaptações, então, vem muito da tensão entre o elemento conhecido, vindo da obra-fonte, e o novo, que resulta da adequação a um suporte diferente. A adaptação é, nesse sentido, uma recriação que, ao mesmo tempo em que evoca a obra de origem, se afasta dela, pois, por sua vez, é também uma obra autônoma. Ele é um fenômeno interessante porque depende das relações espaciais e temporais que se estabelecem entre o texto adaptado e aquele que foi relido para fazer. Ao invés de ser uma mera cópia, a adaptação passa pela acomodação a novos contextos sociais e culturais capazes de alterar os sentidos da obra de origem. Então, uma e outra obedecem a processos de interpretação de leitura que dependem do sujeito e do momento em que o texto é lido. Pode-se mesmo dizer que, ao adaptar, a gente assume um posicionamento crítico em relação a este texto. Como afirma Linda Hutcham, autora do já clássico Uma Teoria da Adaptação, a adaptação é tanto o processo, o fazer, quanto o produto. Como processo, ela faz uso da interpretação do artista-leitor, a partir das suas próprias concepções de mundo, que se apropria da fonte para construir sua própria versão da história. No caso dos quadrinhos, por meio da associação entre texto e imagem. No caso do cinema e da TV, por meio da transposição audiovisual. Assim, a Helena do mangá é tanto a Helena do Machado como das criadoras do Estúdio Seasons, que fizeram a adaptação. Como produto, ela vai ser ainda uma nova Helena na mão e na leitura do estudante do ensino médio ou do curso de letras, por exemplo. Isso é mais fácil de entender quando a gente pensa na transposição do texto escrito para o audiovisual ou gráfico. Não por acaso, existem muitas outras formas de se fazer a tradução de um sistema para o outro. Do texto literário para o teatro, deste para o cinema, do cinema de volta à literatura, até dos quadrinhos para o cinema, como a gente viu em Persepolis. Contudo, podemos pensar em relações ainda um pouquinho mais complexas, como as transmidiáticas. Caso do MCU, o universo cinematográfico Marvel, que articula cinema, TV e quadrinhos em um pool de histórias entrecruzadas. Ou então também, no caso das derivações, como o livro O Diário Secreto de Lizzie Bennet, baseado em uma série do YouTube, que por seu turno baseava-se em Orgulho e Preconceito, da autora inglesa Jane Austen. Essa sim, campeoníssima de adaptações. Nesse sentido, a gente pode até mesmo construir uma obra toda nova a partir de um livro conhecido. Como no exemplo da HQ, Desprez, em Viagem Histórica e Quadrinhosca ao Brasil, em que o artista espaca parte do Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, do francês Jean-Baptiste Desprez, que retratou a Corte do Rio no início do século XIX, para discutir a própria história da arte no Brasil. Assim, abrem-se muitas possibilidades para o uso das adaptações nas práticas de leitura e de produção textual em ambiente escolar. Com a mediação do professor, as diferenças geradoras de tantas discussões sobre qual versão é a melhor, podem muito bem ser contextualizadas em sala de aula, na formação do leitor literário, de modo que o estudante tome consciência de que sua leitura também transforma a obra em um novo texto. E que a partir daí, aproximando-se e apropriando-se da literatura, possa também ele ser autor de suas próprias versões, como vemos hoje em dia nas populares fanfics. Mas este é um assunto para outro vídeo. Eu gostaria de encerrar esta conversa retomando a pergunta com que abri este episódio. Você é do time que prefere o livro ou filme ou o contrário? No fundo, isso não importa muito. O importante é compreender que ambos são, ao mesmo tempo, ligados e independentes, parecidos e diferentes. Um não precisa ser melhor que o outro. A familiaridade nos aproxima da obra adaptada. A diferença nos apresenta um outro mundo possível de leitura do texto literário. Com isso, eu encerro este episódio. Até o próximo! Até mais! Tchau!